Hepatites virais, um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo. São infecções que atingem o fígado, causando alterações leves, moderadas e muitas vezes graves. Seja causada por vírus ou pelo uso de alguns medicamentos, álcool e outras drogas, mas também por doenças autoimunes, metabólicas ou genéticas. O fato é que a população precisa estar atenta ao problema. No Brasil, as hepatites virais mais comuns são provocadas pelos vírus A, B e C. Com menor frequência, o vírus D é bastante encontrado na região norte do país. Já a hepatite provocada pelo vírus E, que não é comum no Brasil, é facilmente encontrado na África e na Ásia. Hepatites provocadas pelo vírus B e C são consideradas crônicas. Na maioria das vezes, as pessoas não apresentam sintomas e, por conta disso, sequer reconhecem estar com a infecção. O que faz com que a doença evolua. Parte da prevenção é o mais importante. Então, nós temos vacina para dois tipos de hepatites virais, que são a hepatite A e a hepatite B. A hepatite B, inclusive, é a primeira vacina que a criança recebe. Ela já recebe ainda na maternidade. Então, são doenças preveníveis, a A e a B. Em relação à hepatite D, a proteção que a vacina da hepatite B confere, protege também contra a D. E a vacina contra a hepatite C, essa não existe, mas nós temos um tratamento que cura. As hepatites virais podem se manifestar como cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados. Além de urina escura e fezes claras. O avanço da infecção compromete o fígado, sendo causa de fibrose avançada ou de cirrose, que pode levar ao desenvolvimento de câncer e à necessidade de transplante do órgão. O impacto dessas infecções acarreta aproximadamente 1,4 milhões de mortes por ano no mundo, seja por infecção aguda, câncer hepático ou cirrose associada às hepatites. Já a taxa de mortalidade da hepatite C, por exemplo, pode ser comparada às de HIV e tuberculose. Então, a mensagem para a população é essa. Primeiro, usar todas as vacinas disponibilizadas. No caso, nós temos vacina para a hepatite A e vacina para a hepatite B. E testar, principalmente adultos com mais de 40 anos, que podem não ter pego essa época das vacinas, testar para a hepatite B e hepatite C, que pode ser feito gratuitamente e rapidamente nos CTAs.